O pé não mate não. Segura. Não pega só o meu. Tá filmando tá? Uhum. Segura o brinquedo. Segura o brinquedo. Segura a galera. Cuida, cuida. Fia só. Brinquedo na pegada. Isso aqui é brinquedo. Primeira briga que eu arrumei com ele depois da muda é o iniciozinho. É uma leja. Isso é uma de encosto. Show de bola. Isso aqui é brinquedo. Então hoje é a data hoje é 5 ou é 4? 5. Hoje é 5 de janeiro de 2022. Brinquedo na pegada. Primeira briga que eu arrumei com ele. Primeira pega. E aí